Meu nome é Joilson de Oliveira, eu faço parte da entrada da cidade, sou da zeladoria. Comecei aqui em 88, 4 de 4 de 88. Eu comecei como ajudante geral, hoje já sou oficial de administração e agora sou encarregado da entrada da cidade, faço manutenção, isso é muito bom. Faço parte de limpeza, de praças, jardins e reparos em guias, pinturas de postes, guias, enfim, poda de galhos também. É satisfatório você ver a sua cidade limpa, principalmente a entrada da cidade, que eu faço como se fosse a minha própria casa. Você passa aqui, você vê o pessoal andando, te olhando, falando, te agradecendo, isso é muito bom. Eu tenho uma vida aqui dentro, 30 anos, 30 dias. Então, minha vida foi tudo ser funcionário público, eu gosto muito, adoro. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto